Fala aí, pessoal! Beleza? Drugs aqui na área trazendo mais uma gameplay. E, galera, dessa vez, vamos trazer uma gameplay de nuclear. Finalmente aí uma gameplay de nuclear no canal. Tava jogando de saúde aí, baixo confirmado, aquele modo de destaque. E foi minha primeira partida do dia, cara. Fiquei impressionado com isso. E, assim, não é a minha primeira nuclear, certo? Eu já é minha terceira nuclear. E uma semana, peguei e foram três nucleares. A maioria foi salva, as três foram salvas. Não foi de pára e fechada, certo? E eu tô muito feliz por isso, cara. E eu vou deixar a classe aí na tela pra vocês aí, ver se vocês gostam. Eu não sei se a classe tá realmente boa, certo? Porque, às vezes, eu tenho partida boa, mal. Não sei se a classe tá boa. Eu não parei pra vir uma classe boa com a saúde. Eu tava testando, né? Tava testando, aos poucos. Mas eu vou deixar a classe aí na tela pra vocês. E, falando a respeito do college, eu tô gostando bastante desse Call of Duty. Muita coisa mesmo. Pra mim, tá sendo um dos melhores Call of Duty aí na nova geração. Certo? E eu tô me adaptando muito, muito mesmo ao jogo. Cada vez mais eu tô me adaptando. Acertando as coisas e tal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da gameplay aí, do vídeo. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal